Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo com gatinha. Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de yes or no, hoje vamos falar sobre lançamentos de beleza. Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de yes or no, o vídeo de hoje vai ser a falar de lançamentos novos de beleza no mercado, temos... Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de yes or no, como todos os meses vimos aqui falar dos novos lançamentos de beleza. maquilhagem, skin care, fragrâncias, tudo vamos ao site, ou neste caso ao instagram da Trend Mood e vamos ver o que é que vai sair de novo nos próximos tempos em termos de lançamentos e vou dar-me um filtro pessoal como faço quase dois meses, aliás tenho feito todos os meses no último ano vou dar-me um filtro pessoal a dizer o que é que eu acho que me entusiasma o que é que eu acho que é bom, o que é que é novo, o que é que não é e todas as minhas opiniões e como sempre vou falando das minhas opiniões mas quero saber as vossas em baixo nos comentários, portanto o vídeo hoje vai ser yes or no para o mês de abril portanto o vídeo hoje vai ser isto, por isso vamos começar Novos produtos da Charlotte Tilbury, vocês já sabem que adoro a senhora, vou-me passar aqui para o lado esqueci-me sempre no início do vídeo de fazer isto Charlotte Tilbury tem dois iluminadores novos que o packaging é lindo, maravilhoso tem assim um aspecto que parece uma almofada basicamente tem assim um género de um padrão da almofada, tem duas cores, uma mais champanhe, mais escura e outra mais rosada a parte de fora também é lindíssima aliás vocês podem utilizar, tipo em termos de iluminador, podem misturar todos os tons ou podem utilizar como tipo quatro iluminadores diferentes mas as paletas não, as pens, só há duas pens diferentes e depois tem também os novos glosses que são os Plump Gasm que são glosses volumizadores tem aquele aspecto volumizador aos lábios deve ser tipo este que eu estou a usar agora só que este está-me a matar literalmente os lábios o packaging é muito bonito as cores parecem bem, eu gosto muito da Tia Charlotte como vou a lanche agora para o mês que vem vou experimentá-los na loja fisicamente e logo vejo o que é que acho mas a minha entusiasma sempre lançamentos da Tia Charlotte e falando em iluminadores temos os novos iluminadores da Natasha Danona também em pó os novos High Gen Skin Care Infuse Beauty Fire Glow diz que é um iluminador bouncy gel molhado pó uma mistura estranha que tem encapsulado a luminosidade da fórmula do High Gen Primer o Serum Primer que deixa uma iluminação na pele diz que tem uma textura creme ao toque ligeira, bouncy portanto deve ser daquelas que é tipo fica mole conforme vocês tocarem mas pó estão a fazer lembrar em termos de descrição os iluminadores da Colourpop e dizem então que vai haver quatro tons light, medium, dark e deep e vai dar aquele aspecto mais molhado diz mesmo que deixa um aspecto soft, hidratado e oil balanced não sei como é que isto vai balancear os olhos mas tudo bem parece-me dar um aspecto molhado mas eu acho estranho depois nas fotos não parece tipo parece-me um iluminador tipo clássico não parece um iluminador diferente em termos de não tem porulados estão a ver deve ter porulados não é mesmo? mas pronto isto é a maneira deles descreverem a coisa de uma forma coletiva e diferente parece-me bem adoro Natasha Danona mas só experimentando mesmo mas em termos de aspecto como está a pele da modelo parece-me super bem temos o novo serum da La Roche-Posay este já saiu está em todo o lado na internet que é o Mélia Mélia ou Mela? Mela Mela B3 Serum que é um serum para manchas de hiperpigmentação é aquele serum roxo que anda a aparecer em todo o lado agora tem 10% de niacinamida o que é que ele tem mais? tem também uma patente que tem 18 anos de research portanto andaram 18 anos a pesquisar para fazer esta inovação que é o Multi Patented Melacil que é um ingrediente que é o Melacil e 10% de niacinamida anti-idade ajuda com a descoloração da pele manchas de sol manchas de idade manchas pós-borbulhas e manchas no geral de hiperpigmentação escuras, claras, whatever diz que ajuda com a descoloração e diz que é de resultados de longa duração em todos os tons de pele ah, e tem também a água termal em termos de ingredientes portanto os 3 ingredientes chaves são o tal Melacil a niacinamida e a água termal da La Roche-Posay típica podem usar 3 a 4 gotas manhã e de noite rosto e pescoço e massajar e utilizar obviamente proteção celular sempre isto vai ajudar com as manchinhas parece-me super bem adoro os antes e depois que eles estão por aqui diz que é de ligeira textura ligeira rápida absorção textura serum gel para todos os tons de pele parece-me super super bem por acaso é um serum que eu estou muito curiosa para experimentar e sem dúvida que vou encomendar em breve temos novos produtos que eu não estou muito entusiasmada temos o novo pó compacto pressionado airbrush da Hourglass são grandalhões são aqueles pós eu não percebo muito bem se isto é base ou não isto a mim parece-me só pó matificante translúcido ou seja deve ser tipo o pó deles solto mas em versão compacta com cor diz que é para touch up são da go portanto para retoques no dia-a-dia uma fórmula que não seca muito a pele mas que absorve audiosidade e dá um aspecto blurring na pele eu acho que o packaging é bem da grande põe um pó compacto que é para andar na carteira on the go por isso é que não me entusiasma muito e obviamente é caríssimo embora os pós os produtos no geral da Hourglass são muito bons mas lá está eu acho que isto para ser perfeito on the go para matificar durante o dia tinha que ter um packaging mais pequenino embora o packaging é muito bonito e temos também Byredo que é uma marca que eu nunca estabelecei em termos de maquilhagem mas também não me chamou muito nem o packaging nem as cores nem as promessas e então eles têm uma nova coleção que é Mineral Scapes Collection que é a direção limitada que tem então o mais shadow palette portanto paleta de sombras que em termos de cores tipo é uma confusão isto não é nada intuitivo e não me chama nada porque é quase tudo tons metálicos pelo que me parece temos um liquid lipstick no tom vinyl que é tipo um ligeiro tom esverdeado que dá só um tom glossy ao tipo aos lábios ou podem utilizar como tipo eye gloss para depois de sombras e têm também os lápis de sobrancelhas nada disto me chama nada disto é diferente a paleta então eu acho que tendo tão poucos mattes e tendo umas cores tão desorientadas se é que me entendem não me chama nada e o gloss transparente com o subtom azul não era preciso ser tão caro não sei não me chama de todo nem um nem outro temos mais glow bronzing drops que é o que está a dar e agora também temos a versão da Makeup Revolution as glow drops bright light multi hues drops temos 4 tons e isto é para vocês utilizarem ou misturado com o vosso protetor solar ou com o vosso hidratante ou com a vossa base para escurecer para bronzear e podem utilizar também como bronzer ou como blush já pronto isto é para obviamente é um bocado tipo para se inspirarem nas gotas da Joan Calle tipo mil outras que já há no mercado portanto é mais uma opção em conta da Revolution e estas postamentos são muito hidratantes porque têm esqualano e ácido hidrónico parece-me bem já tenho gotas destas à brava portanto não preciso de mais nada temos uma nova máscara de pestanas da Lancome que eu estou muito curiosa porque no geral eu adoro as máscaras de pestanas da Lancome aquela Monsieur Big é espetacular há uma hipnose que é assim curvada eu me adoro porque não sei se ainda existe mas existe há uns anos e eu adorava e agora saiu ah e a Idol claro também é ótima no geral eles fazem excelentes máscaras de pestanas e agora saiu uma nova que é New Hypnose Drama extremo volume tem um packaging todo provado todo entrelaçado a escova ida em aspas assim mesmo estranho e isto é um efeito dramático para 17% 17 vezes mais volume fórmula enredecida com 2% de complexo que ajuda a fortalecer as pestanas e dá um volume icónico tem uma escova com formato de S e obviamente o packaging também em formato de S para dar pestanas mais fortes mais cheias mais pretas e mais intensas isto parece-se perceber bem obviamente são máscaras de pestanas caras sempre mas eu como gosto muito das máscaras de Lancome tenho muita muita curiosidade com esta temos 3 novos produtos da Bioma temos o Lip Tide Lip Oil o Lip Tide Lip Mask e o Lip Tide PH Lip Oil o primeiro o Lip Oil vai ser uma fórmula ligeira glossy transparente que vai hidratar e suavizar sem ser pegajoso tem também aquela fórmula com peptidos tem abacate e óleos tipo Tamanu Oils a segunda fórmula que é a Lip Mask vai ser uma máscara intensamente hidratante reparadora e que restaura os lábios enquanto se dorme portanto para pôr durante a noite tem também PHX tem a Babassu Oil e tem os peptidos e temos por fim o PH Lip Oil que vai ser um bocadinho diferente do classic Lip Oil este PH Lip Oil vai ter a mesma textura ligeira mas vai ter um tinte que vai se adaptar ao nosso PH do lábio e vai dar uma corzinha e depois vai ter também os mesmos complexos de avocado os peptides os óleos etc mas vai dar uma corzinha aos lábios parece-me super bem eu adoro a Bioma é tudo em conta e estou muito muito curiosa para experimentar os produtos de lábios deles falando em bronzing drops temos mais bronzing drops estas estão por serem delft provavelmente estão muito mais virais do que as da Makeup Revolution temos as novas E.L.F. Bronzing Drops a Makeup Revolution na verdade lançou bronzing drops e blush drops desculpem a Makeup Revolution lançou bronzing drops e blush drops a E.L.F. só lançou bronzing drops no caso vão-se chamar E.L.F. Bronzing Drops para dar um aspecto sun-kissed e um boost de nutrição às nossas emoções do rosto podem obviamente tal como as da Makeup Revolution e como todas estas que são tipo dupes parecidas às da Drunk Elephant podem misturar com o vosso portanto usar com a vossa creme hidratante ou com a vossa base para escurecer dar um glow dar um bocadinho mais de cor anyways a E.L.F. vai ter 3 tons não sei muito em conta isto tem dólares portanto 12 dólares e vai ter então rose gold pure gold e copper gold parece-me também muito bem vou tentar encontrar isto também antes para testar temos a linha Infallible 24 Hour aquele pó que na altura ficou boa da viral na altura da pandemia que era tipo pó base este quadrado agora desta mesma linha a linha Infallible Fresh Wear temos os iluminadores em pó pelo que eu percebi só saíram 2 tons o Icy Gold e o Champagne Glow que eu acho que é pouco para esta linha eu acho que é pouco porque eles podiam ter pelo menos mais um tom para pelos mais escuros assim acabam por ser tons apenas para pelos claros acho que é uma boa ideia ter iluminadores L'Oreal tinha iluminadores muito bons há uns anos atrás que eram os Master Chrome ou o que é que era e portanto fico feliz que eles tragam iluminadores de novo baratos isto diz que é de longa duração diz que é resistente à água resistente à transferência resistente à umidade e resistente ao calor para um glow que dura o dia inteiro diz então que o Icy Gold vai dar um warm glow parece branco mas depois dá um glow supostamente mais pós-champanhe champanhe champanhe mais amaldado parece-me e o Champagne Glow dá tipo na verdade parece mais escuro mas depois dá um pop mais prateado parece-me bem gosto muito de iluminadores vocês já sabem mas acho que podiam pelo menos ter lançado mais um tom ok podemos falar das fragrâncias da Charlotte Tilbury meu Deus eu estou entusiasmada e é por isto que eu acho que tenho que continuar sempre a fazer vlogs quando vou a Londres porque há sempre coisas novas em Londres e agora como sabem eu já vou para experimentar os iluminadores e os novos glosses da Charlotte Tilbury a Londres também vou experimentar as novas fragrâncias Charlotte Tilbury já tinha skincare já tinha maquilhagem e agora tem fragrâncias eu não vou mentir eu acho o packaging um bocado não adoro o packaging devo dizer embora tipo faça lembrar um bocado embalagens de poções do Harry Potter por um lado parece uma mistura de poções com cena de tipo sei lá witchcraft mas não é um witchcraft tipo não sei faz-me lembrar aqui qualquer coisa que eu não estou a adorar não sei não está a roçar o barato mas está a roçar o estranho não sei é um conceito estranho anyways mas gostei do facto de cada fragrância tem tipo é quase um nude digamos assim então temos a Love Frequency são 6 novas fragrâncias 6 e são as primeiras fragrâncias aliás da marca e são 6 Love Frequency que vai ter como notas de topo Pink Pepper vou dizer isto em inglês desculpem porque se não se eu estou aqui a traduzir nunca mais saímos daqui Pink Pepper Patchouli Rose Woody Notes e Velvety Musk no vermelho é o More 6 Black Peppermint Oil Juniper Berry Oil Ambroxan Velvety Musk e Aldron depois temos o Joyphoria que é o amarelo este parece-me ser o meu favorito Joyphoria que é White Florals Neroli Oil Ylang Ylang Coconut Water adoro para já tudo Tube Rose and Vanilla é tudo que eu mais adoro depois temos o verde que é o Magic Energy Bergamote Palo Santo Seaweed Extract e Cypress o azul que é o Calm Bliss Neroli Oil Lavender White Musk and Powdery Floral Notes e por fim o Cosmic Power que tem Black Pepper Oil Cinnamon Bark Alamil Oil Vanillamine Amber and Frankincense de todos sem dúvida que o que mais me chama é o amarelo o Joyphoria mas e não são propriamente baratos by the way não vos disse isto 100ml são 150 dólares 10ml são 25 dólares e é isto ah e tem o set de Discovery que é 30 dólares o set de cada uma das fragrâncias 1.5ml estou muito curiosa para experimentar como vos disse não adoro o packaging mas estou sem dúvida curiosa portanto esperem pelo vlog de Londres que eu lá vou experimentar ok qual é a população mais uma coleção mais uma collab e neste caso temos a Beauty and the Beast a Belo Monstro e devo dizer esta paleta de sombras por acaso até chama para mim eu não preciso mais paletas de sombras e não devo comprar mas eu acho que está bonita e está fixe espera o tema enquanto eles falharam redondamente no último tema que falámos na colaboração com o Twilight nesta Beauty and the Beast eu acho que está fixe não percebo aquele azul que está ali na paleta mas de resto gosto muito do packaging gosto muito das cores tem vários acabamentos tem mattes sequins perolados tem aqui um bocadinho de tudo e depois tem também um blush pressionado tem Glossy Lip Duos e Luxe Lipsticks ainda tem a Rose Lip Mask que para mim não dá porque rosas já sabem que eu não gosto e um Super Shock Highlighted de todas as coisas eu gosto muito do packaging de todos mas tenho dúvida que a coisa que chama mais para mim é a paleta de sombras acho que desta vez não digo tipo se esmoraram porque para mim a Colourpop só se esmorou com o Harry Potter por acaso ficou muito bem essa colaboração mas comparativamente à última que era o Twilight eu acho que o packaging está on point e a paleta está muito muito fixe também portanto gosto muito ok a Tia Pat McGrath e decidiu lançar eu acho que ela já tinha lançado isto há um ano atrás pelo menos num tom e agora há mais tons dos Creamy Blush Legendary Glow Balm Total Blush isto são blushes em stick mas que são tipo um género de um bálsamo e de um blush de leão que deixam um glow divino às emoções do rosto enquanto dá também um tom rosado tipo blush basicamente é um blush em stick que deixa um alto glow eu na altura fiquei super curiosa eu não sei quando é que foi que eu comprei eu acho que a última vez que comprei foi na Black Friday e eu olhei para isto e fiquei tipo eu kind of preciso disto porque o look que fica nas maçãs do rosto com a aplicação destes produtos fica qualquer coisa fica tipo de juicy parece que a maçãs do rosto fica molhada parece-me super bem eu ando a namorar isto já há um tempo portanto agora tendo mais tons mais chama para mim eu adoro Pat McGrath eu acho que não tenho nada dela que eu não gosto sinceramente todas as coisas são tipo top de top de top melhor qualidade preço muito muito elevado mas as coisas são sempre espetaculares e eu na verdade eu tenho alguns blushes tipo cremosos mas assim stick que deixa este aspecto mega glow acho que este para o verão a única coisa que eu tenho assim mais parecida será aquele da Pixi mas não é mesmo a mesma coisa isto chama para mim não preciso acho que nenhum de nós precisa mas acho que a tia Pat faz tudo para conseguir seduzir tipo isto é uma cena temos os novos Healthy Glow da Le Beige de Chanel isto já existiu há uns anos atrás eu tive e acabei com o meu Teofia isto até apareceu nos terminados só que agora eles lançaram também um grande que é aqueles bronzers da linha Le Beige de verão com três cores na altura era também estas três cores tipo um rosado um mais bronze e um mais beige só que estavam tipo separados em várias linhas e agora está mesmo tipo aglomerado tudo o claro o escuro e o rosa que eu acho interessante porque vocês podem ou misturá-los a todos que era o que eu fazia com o meu ou podem utilizar tipo como paleta on the go tipo blush separar tudo usar só a parte de baixo e usam só como blush usar só a parte do meio usam como bronzer e usam só a parte de cima e usam tipo como pó fixador por exemplo acho muito inteligente este pó na altura lá está como vos disse eu acabei com o meu até ao fim adorava eu utilizava tudo misturado como tipo bronzer e blush dois em um mas gosto muito da ideia deles terem em tamanho maior e terem tudo separado para vocês poderem ou misturar tudo ou se quiserem utilizar cada coisa tipo cada cada macaco no seu lugar e como quiserem on the go Benefit temos a nova Bad Gal Bang mascara que eu adoro eu já falei dela várias vezes aqui no canal é uma das minhas máscaras favoritas aliás eu acho que a Benefit é a minha máscara favorita sem dúvida e eles agora têm novas cores já existia a Bad Gal Bang preta já existia a Bad Gal Bang waterproof já tive as duas e agora temos a Bad Gal Bang em Power Blue portanto eu acho que isto já existiu antes foi a edição limitada provavelmente que é azul elétrico amo máscaras pestanas azuis temos também Wild Plum que eu amo isto na altura quando fui ao Japão havia tipo em mil máscaras pestanas tipo de mil marcas e cá tipo no ocidente não há quase este tom e eu acho isto lindo principalmente para quem tem olhos mais esverdeados azulados que é tipo um Plum tipo uma meixa burgundy e depois temos o castanho que está a bué na berra máscaras pestanas castanha mais natural a fórmula maravilhosa da Bad Gal Bang mas com novas cores que eu acho top ok temos os novos botões da Wild Cell temos os são três fórmulas na verdade são os Candy Glow os Love Shine e os Candy Glaze eu devo dizer que das três fórmulas eu só experimentei a Love Shine a fórmula Love Shine tem algum pigmento não é intenso o pigmento mas tem algum brilho também a fórmula Candy Glow tem a Candy Glow Balm é tipo um bálsamo hidratante com um glow e um bocadinho de tinte e os que eu estou mais curiosa para experimentar são os Candy Glaze que são os que têm tipo um brilho basicamente um brilho molhado intenso nos lábios parecem todos lindos eu já vi nas lojas tipo o packaging é lindo de todos mas sem dúvida que em termos de aspecto Love Shine Candy Glaze ou Candy Glow os que chamam mais para mim são os Candy Glaze só experimento eu os Love Shine e gostei mas não achei os Love Shine bem diferentes de outras coisas que eu já tenho na minha coleção Candy Glow também já há muitas coisas que tipo trabalham com o nosso PH da pele e dão tipo um tinte etc mas assim tipo o género de um lip gloss em stick é o que está a dar tipo aqueles maracujas da Tarte são ótimos e mil outros na verdade isto parece-me ser dos géneros só que com aquele packaging e aquele cheiro maravilhoso da YSL e portanto se há algum destes três acabamentos que me chama por mim são sem dúvida os Candy Glaze mas acho todos o bem de giros temos um novo All Nighter temos o All Nighter Hyaluronic Acid Dewy Setting Spray que vai na verdade fixar a nossa maquilhagem o dia inteiro tal como o clássico All Nighter mas este com ácido hyaluronic deixa um aspecto luminoso e hidrata a pele e ainda tem um cheiro a melancia que tem Watermelon Fruit Extract parece-me super super bem é mais papelos secos mais papelos que querem um glow muito intenso não sei se para mim será o ideal se bem que na verdade havia um All Nighter que era o Light já não sei qual é que era é um All Nighter que tinha um packaging utilizado que eu adorava porque deixava um glow mas não era tão hidratante assim era só para deixar um glow este aqui só experimentando se for tipo ah está aqui glow e finish estão a ver eu vou por aqui os All Nighters todos eu já experimentei o clássico que é o número 1 que é o melhor nunca experimentei o amarelo o glow e finish é top mas ele não dá tipo não dá extra hidratação ele só deixa o acabamento mais luminoso o matte também já experimentei tipo not for me o glow e o clássico são os meus favoritos este supostamente deixa um aspecto glow e também mais hidratado e bouncy e juicy não sei se não será demais para mim mas acho bem eles terem a opção para pessoas com pele mais seca ok por fim vamos falar da nova base da Fenty Beauty a Soft Lit Foundation Bottle Golden Hour Luminous Foundation diz que dá um acabamento luminoso um glow que vem de dentro para todas as peles ajuda imediatamente a reduzir a aparência de óleo e brilho fórmula ligeira que dá um acabamento confortável e macio cobertura média construível longa duração que resiste ao creasing e ao suor umidade e transferência e diz que tem 50 tons tem também uns ingredientes que são hidratantes e iluminadores para a pele como o Papyrus Leaf Extract uma Plum Extract e antioxidantes vitamina C ajuda a eliminar a pele e ajuda a hidratar a pele parece-me na verdade super bem eu adoro o packaging o packaging é muito parecido dá a base tipo clássica deles que é na verdade uma base que eu não gosto de nada mas com um glow muito bonito acho que a cobertura vai ser muito parecida à da outra na verdade ela está aqui a aplicar a trend mood está a aplicar no braço e parece-me muito parecida em termos de cobertura tudo à outra mesmo o packaging é de vidro pump tudo é muito parecido à outra mas supostamente é mais hidratante e vai dar um acabamento mais luminoso e natural parece-me bem estou curiosa mas quero saber em baixo nos comentários obviamente se vocês já experimentaram e se gostam ou não e pronto é este vídeo espero que tenham gostado como sempre quero saber em baixo nos comentários as vossas opiniões contem-me tudo e digam-me o que é que acharam que é mais entusiasmante no futuro para experimentarmos aqui e de produtos que estão a sair agora no mercado quero saber as vossas opiniões todas em baixo nos comentários espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever para te dar o canal e até o próximo vídeo vou-vos apresentar uma gatinha que é tem a alcunha agora de soprana porque ela sopra para as pessoas não é? então agora é a soprana mostra a BF mostra a gatinha hello nós gostamos muito dela ok? nós não maltratamos nós gostamos dela hello